Não conheço tudo, muito menos sei o que virá Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor, eu já decidi e vou superar Uma coisa eu sei, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Haja o que houver, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor, eu já decidi e vou superar Uma coisa eu sei, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Haja o que houver, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Eu sei que a dor irá passar E o resultado que virá será bom pra mim Deus é bom pra mim E quando o dia clarear A minha alma cantará Deus é bom pra mim Ele está em mim Ele está em mim Ele está em mim Uma coisa eu sei Eu sei Haja o que houver, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Eu vou continuar, algo bom está surgindo Deus é comigo